E aí E aí pessoal daquele big tá ligado aquele big está aí a paradinha aqui ó tá ligado está ali aqui lembrando que tem mais nada tá só o buraco agora tá vocês virem que na parada deu bom né véi acelerou mais moto cortou agora que eu vou começar a sair daqui né porque vocês estão ligados vai E aí E aí E aí E aí E aí Quem acha que o portão tá mais rápido é E aí 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 Agora vai, de novo, outra descida Rapaz, se eu soubesse disso, eu tinha feito isso aí no escape faz horas 135 37 139 140, vai cortar agora de novo, hein Cortou, velho Cortou Ah, velho, agora modificou outra coisa, velho Ah, velho, deveria vir com o manual, velho Deveria vir com o manual, velho, falando assim, ó, chegar na sua casa, tio, tira esse abafador, tá ligado Aquele big, que esse abafador aqui, velho, só serviu pra diminuir a potência do escape, velho Achava que o escape não era tão bom de desempenho, só de ronco Mas agora que eu tô vendo aqui que o bagulho é bruto Mas agora vamos gravar aqui a segunda e última parte, demorou? Ó, escapamentinho completo agora Lembrando a operadinha, né, tirado o abafadorzinho Velo, é, cabelo busto, velho dirídeo e tá no etanol, demorou? Última passada, hein Escapamento Toro Performance Se eu não me engano é T2 Próprio da Fauna 160 Vi partir do escape Agora operadinho Negócio que a gente tem que ficar meio cabreiro, velho, na moral, aqui é É, cabuloso 126 138 140 Lembrando que aquela primeira passada foi de manhã, tá ligado? O vento talvez tenha frio um pouco, mas tava ventando muito não Agora já é final da tarde É agora, é agora, hein Ok, quando eu vou pegar? Já tá no 740 Cortou Caraca, velho Ave Maria, cachorro Cara Tá louco, velho Escape virou outra coisa, velho Na moral, pessoal Super indicado, velho Chegou o escape Toro Performance Pode fazer que dá bom, velho Você pega E corta Corta com uma serrinha, tá ligado? Corta lá o Abafadorzinho dele, velho Abafadorzinho dele mata O escape, velho Você tá louco? Esse cara ficou bom pra burro agora na moto, velho Você é louco A moto virou outra moto pro cachorro Super indicado E é super fácil pra você fazer, pô Tá ligado? E nós valeu Link tudo Link tudo Pedrada Fui Calai o que há, mano Na moralzinha